Ai gente, eu corro o risco de ser cancelada aqui, mas me diz aí quem assistiu e o vento levou, assistiu 4 horas e sentiu assim que meio que perdeu essas 4 horas da vida? Pois é, eu sempre achei que o vento levou, era um épico, incrível, nossa seriam 4 horas de uma superação maravilhosa de um romance super sofrido, sabe, com emoção e que o final seria uma coisa inédita. E tudo que a gente consegue assistir nesse filme é a infantilidade da Scarlett O'Hara e o Rat é um cafajeste, mas ao mesmo tempo ele se mostra muito melhor pessoa do que a Scarlett, que o filme inteirinho, antes e pós-guerra, ela continua se comportando como se fosse uma criança mimada e sempre amando o homem que tá comprometido e que não quer saber dela, né, e ainda ficando perto da mulher dele pra conseguir chegar nele. Enfim, meu Deus, o que a gente pode falar, né, essa pessoa realmente não aprendeu. E aí eu pensei, no final do filme vai ter uma reviravolta, que ela vai aceitar, né, a situação, ela vai perceber que realmente ela foi uma tola e que tudo vai dar certo, só que ela acaba fazendo isso uns 5 minutos do filme terminar, só porque a mulher, né, disse isso pra ela. E aí ela resolveu, ah, é verdade, eu não gosto do Ashley, eu gosto do Rat. E aí vai falar lá pro Rat, que já se humilhou um monte, passou anos, né, se humilhando, vivenciaram, sem dar muito spoiler aqui, muitas tragédias na família, tudo por culpa da Scarlett, mais ou menos, e aí ela achou que ele ia aceitar, e ele não aceita. Então, gente, sério, quem que disse que esse filme era maravilhoso? E eu acho que se voltasse esse filme à tona agora, seria bem cancelado, porque é muito horrível o que acontece lá. Eles têm os Plantations lá, que são as terras dos escravos, ela, principalmente, a Scarlett, trata os escravos muito mal, tanto que o pai dela ainda chama a atenção dela, ela continua tratando, mesmo eles não sendo mais escravos, todo mundo fala isso, ela bate num, e tratam, assim, os negros muito, muito mal nesse filme, e eu sei que tá retratando a época e tudo mais, mas eu acredito que se fosse hoje em dia esse filme viesse à tona, ia ser cancelado, porque, não sei, não tem sentido as coisas que acontecem nesse filme. É um filme lindo, assim, né, tipo, o figurino, a fotografia, é muito bonita, realmente, mas tinha tanto potencial, poderia ser uma mulher que era infantil antes da guerra, mas aí, depois da guerra, de ver os horrores do que aconteceu, ela resolveu crescer, tomando conta da família, que foi mais ou menos o que ela fez, só que de uma maneira muito egoísta e muito infantil, e só se preocupando com o cara que era casado, né? Então, não tem muito sentido, não, gente, me desculpem. Se alguém discorda, eu quero conversar aí nos comentários.